Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo tutorial aqui do canal Servira 6x E hoje mais uma vez nós iremos falar sobre o mercado pago, é isso mesmo pessoal Mais especificamente sobre a função de crédito aí do cartão Bom galera, o vídeo de hoje não é uma notícia muito boa né Porque teve algumas pessoas aí que foram negadas na função crédito do cartão, ok? Recebi aqui alguns prints aqui em alguns grupos e decidi compartilhar juntamente com vocês E quero saber de vocês, se também vocês foram negados aí na função crédito Então, sem mais enrolação, vem comigo! Bom pessoal, a mensagem aqui é a seguinte Sentimos muito, mas analisamos suas informações e não é possível te oferecer o cartão de crédito mercado pago Sabemos que não é o que você esperava e sentimos muito por não ter boas notícias Olha aí pessoal, essa foi uma das mensagens recebidas aqui em um dos grupos que eu participo E infelizmente essa pessoa foi negada na função crédito do cartão A outra mensagem aqui é a seguinte Por que não é possível habilitar a função crédito no mercado pago? Revisamos sua situação e os resultados mostram que ainda não é um bom momento para habilitar o crédito Veja alguns dos possíveis motivos Primeiro, você tinha ou ainda tem uma dívida em algum dos nossos produtos Seu histórico financeiro apresenta problemas ou restrições que nos impedem de aceitar sua solicitação Olha aí galera, essa pessoa teve esses dois problemas Primeiro aqui é uma dívida nos produtos do mercado pago Provavelmente pode ser no mercado livre ou até mesmo no mercado crédito Por isso que eu sempre bato na tecla aqui no canal Que se você tem a função disponível do mercado crédito A gente sabe que os juros são bem elevados São, digamos assim, abusíveis Mas se você tem essa função, se você fez um empréstimo Ou se você mesmo está utilizando aí em compras no mercado livre Procure sempre pagar em dia No fechamento ou até mesmo no vencimento Porque após o vencimento, se você não pagar Você pode estar correndo um risco de perder o seu crédito E até mesmo alguns benefícios que o mercado pago está oferecendo No caso agora, a função do cartão de crédito E aí vai te prejudicar de verdade E o outro ponto aqui dele, pessoal É o histórico financeiro dele Que apresenta aqui problemas e restrições Que impedem aí de liberar essa função crédito no cartão Então é importante aí você estar sempre em dia Com todos os meios de crédito aí do mercado pago Você fazendo tudo isso aí direitinho Você com certeza terá a sua função crédito do cartão aprovada Bom pessoal, o que eu quero saber de vocês É se teve alguém aqui no canal que foi negado nessa função crédito do cartão Mercado Pago, ok? Se tiver, comentem aqui abaixo, tá certo? Irei entrar em contato com você para trocarmos aí uma ideia, tá bom? Bom pessoal, o vídeo de hoje foi esse, né? Mas para te mostrar aqui esses prints aqui que eu recebi no grupo Em relação ao crédito do cartão negado, né? E vou ficando por aqui, pessoal A gente se vê no nosso próximo vídeo, né? Com mais novidades aí do mercado pago E de demais contas digitais, tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!